Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, dando seguimento ao eixo sobre diversidade e conflito, nós iremos tratar sobre um tema que é bastante discutido e bastante recorrente no contexto contemporâneo, que diz respeito às questões de gênero. Então, o que é as questões de gênero? Basicamente, as questões de gênero dizem respeito, basicamente, aos papéis sociais de gênero e à própria noção, à própria interpretação que se tem do gênero na contemporaneidade, que são muitas, desde algumas perspectivas mais tradicionais até algumas pós-modernas, que é algo que nós iremos tratar nessa aula. Então, quando nós tratamos sobre gênero de uma forma geral, nós devemos fazer uma diferença entre gênero e sexo, sexo biológico, porque muitas vezes o gênero se baseia no sexo biológico. Os papéis de gênero, em muitas sociedades, ele acaba correspondendo ao sexo biológico de uma forma geral. Mas os dois termos não são sinônimos, como nós iremos tratar. Sexo biológico diz respeito aos caracteres genéticos e físicos, que determinam uma série de aspectos físicos num ser, num ser vivo de uma forma geral, mas no caso nós estamos tratando especificamente da humanidade, mas então no caso de uma pessoa. Então, nesse sentido, nós temos que o sexo biológico masculino é determinado por uma série de características, como por exemplo, o cromossomo XY, a presença também dos órgãos genitais, no caso é pênis, testículos, maior pelo no corpo, concentração de testosterona, enquanto o sexo biológico feminino, ele já diz respeito ao cromossomo XX. Maior presença do estrogênio e da progesterona no corpo, assim como a presença de ovários e seios também. Então, essa que seria a definição de sexo biológico. Sexo biológico, como o nome sugere, são aspectos físicos, de caráter genético e de caráter também biológico, que acabam sendo expressados a partir, mas não somente dos órgãos sexuais e de algumas características corporais, que acabam diferenciando o que é o sexo masculino e o sexo feminino. Já o gênero, ele diz respeito basicamente à função social, aos aspectos sociais e culturais que são atribuídos ao sexo biológico. Então, se, por exemplo, ser homem, ser do sexo masculino representa ter todas essas características físicas relacionadas ao masculino, as características genéticas e físicas relacionadas ao masculino, já o papel social do gênero de homem varia culturalmente. Então, em diferentes sociedades é esperado um papel distinto da masculinidade. Da mesma forma com a mulher também, embora biologicamente a mulher seja determinada por um conjunto de aspectos físicos e biológicos, o sexo feminino, já na questão social existem certos papéis atribuídos à mulher, certos papéis sociais atribuídos à mulher, que variam também culturalmente. Então, atualmente nós temos que lidar com uma série de questões, por exemplo, entre elas o que significa ser homem nos dias de hoje, o que significa ser mulher nos dias de hoje. Homem e mulher são definidos apenas biologicamente ou as condições sociais, culturais e psíquicas contribuem nessa definição? Quais são as possíveis formas de ser homem ou mulher nos dias de hoje? E existem apenas essas duas possibilidades? São algumas das várias questões que tangenciam a contemporaneidade, né? Cada vez mais nós temos tido uma abertura maior para discutir essas questões de gênero, né? E, por um lado, nós temos alguns segmentos que defendem uma atribuição mais tradicional dos papéis de gênero vinculado ao sexo biológico, né? Ou seja, os sexos biológicos, eles devem ter funções sociais bem estabelecidas. Então, o sexo masculino, que identifica, no caso, a masculinidade, ele deveria ter algumas funções mais específicas, enquanto o sexo feminino também deveria ter algumas funções mais específicas. No entanto, atualmente, nós temos uma grande onda de desconstrução e mesmo de crítica desses conceitos mais tradicionais, né? Então, um primeiro ponto que nós devemos ter em vista, né? É a questão de como conhecer o gênero, de como identificar o gênero. O sexo biológico, como eu falei, ele não é sinônimo de gênero. No entanto, ele é um critério muito importante utilizado para definir um gênero. E, no que diz respeito ao sexo biológico, nós temos, então, o masculino e o feminino. Então, o sexo masculino, como eu afirmei anteriormente, é definido através das manifestações do conjunto cromossômico XY e que implicam na existência de testículos, pênis, produção de testosterona e sêmen também, né? Enquanto o sexo feminino já é o sexo biológico definido através das manifestações do conjunto cromossômico XX e que implica na existência de ovários, seios, produção de estrógeno, progesterona e de óvulos também. Então, essa que seria a definição de sexo biológico, que é muito importante, né? Para definir o gênero, mas que não se reduz a isso, né? Como nós veremos, tem outros aspectos que auxiliam também a pensar o gênero, né? E os papéis sociais que são atribuídos a ele, né? Nós temos também um terceiro caso, que é o conhecido como intersexual, que tradicionalmente é conhecido como hermafrodita, né? Em referência a uma antiga divindade greco-romana, né? Que seria o filho de Hermes, o mensageiro, né? Com Afrodite, deusa do amor e da beleza, que era um ser que tinha tantos órgãos sexuais masculinos quanto femininos, né? Então, nesse aspecto, o hermafroditismo ou a intersexualidade, né? Já que cada vez mais tem se desconstruído essa ideia de hermafroditismo e se falado de intersexualidade, é um fenômeno mais raro, né? Em que, no caso, o indivíduo pode possuir características biológicas masculinas e femininas em diferentes proporções, né? Então, no caso, o hermafroditismo pode ocorrer de diferentes maneiras, né? Intersexualidade pode ocorrer de diferentes maneiras. Existem casos, por exemplo, em que o indivíduo, ele tem mais características masculinas, mas tem algumas femininas. Tem o contrário também em raras ocasiões, né? Tem um equilíbrio entre as duas características. De certa forma, os intersexuais, eles são estéreis, né? Justamente por conta da presença dos aspectos genéticos e físicos dos dois sexos biológicos, muitas vezes, né? O intersexual, ele não é capaz de se reproduzir, né? Ele é estéreo. Então, né? No caso, é um fenômeno bastante raro, né? A intersexualidade, mas ele ocorre, né? E muitas vezes, durante a história, houve diferentes formas de lidar com a intersexualidade, né? Atualmente, mesmo, muito se aplica, né? Cirurgias que servem para eliminar os traços que são referentes ao sexo biológico que não predomina no corpo, né? Até a gente tem o caso de um filme, né? O filme XXY, de Lúcia Poenzo, um filme argentino, né? Que mostra justamente a história de um jovem intersexual, né? Que tinha características mais femininas do que masculinas, embora tivesse as duas, né? E que, inclusive, havia uma pressão por parte da família que, numa cirurgia, ela removesse os aspectos masculinos para, então, ficar apenas do sexo feminino. Mas, no final, no desenrolar da história, ela acaba, né? Preferindo adotar o aspecto masculino, né? Em alguns lugares, os intersexuais, eles são perseguidos, né? Na antiguidade, em algumas culturas, até mesmo na Roma Antiga, eles eram tratados até como seres místicos, né? Usados até em rituais de magia, né? Na África subsaariana, isso também acaba acontecendo. Então, essa que seria a definição de sexo biológico. Além do sexo biológico, nós temos o que é conhecido como a orientação sexual, né? Orientação sexual já não tem a ver necessariamente com as características biológicas. Ela tem a ver com a afetividade ou com a atração. Então, nesse sentido, né? A orientação sexual, ela pode ser dividida da seguinte maneira. Heteroafetividade, né? Ou heterossexualidade, também como é conhecido, que é quando um sujeito, ele sente atração apenas por indivíduos do sexo biológico diferente do dele. Então, se ele é do sexo masculino, ele sente atração pelo sexo feminino e vice-versa. Nós temos a homoafetividade, também conhecida como homossexualidade, que é quando o indivíduo, ele sente atração apenas por outros indivíduos do mesmo sexo biológico que o dele. Então, né? Nesse sentido, nós temos a homossexualidade masculina, né? Que tradicionalmente recebia o nome de gay, né? E a homossexualidade feminina, que tradicionalmente recebia o nome de lésbica, né? Então, seriam esses os aspectos da homoafetividade, né? Inclusive, gay acredita-se que o nome vem de alegre, né? Em inglês, é uma versão mais antiga do inglês, né? Que eu uso o termo alegre porque no comportamento esperado do homem naquele período, né? Nos anos 60, 40, né? O homem, ele não poderia demonstrar suas emoções de forma explícita. Era esperado que o homem, ele fosse mais rígido e não fosse tão emocional, né? No caso, os homossexuais, né? Segundo esse estereótipo, eles eram homens que demonstravam abertamente suas emoções. Por isso que eles ganharam essa conotação de gay, que acabou sendo adotado depois, né? Pelo próprio movimento organizado. Já o termo lésbica vem em referência a uma lenda, que era a da chamada Ilha de Lésbos, na Grécia Antiga, que era onde ocorria rituais secretos religiosos feitos apenas por mulheres, né? O que, segundo alguns registros, que eram feitos por homem, na época, envolvia também orgias entre mulheres. Por isso que surgiu essa terminologia lésbica, em referência à Ilha de Lésbos. Além desses dois, que são os mais populares, vamos dizer assim, né? Nós temos também a bissexualidade. Bissexualidade é quando o sujeito, ele pode sentir atração tanto por indivíduos do sexo oposto quanto do mesmo sexo, né? Então, o bissexual, ele sente atração pelos dois sexos biológicos, né? Às vezes ele pode até ter preferência por um deles, mas ele acaba podendo ter, sem problema nenhum, relação com os dois sexos biológicos. Além desses termos, né? Nós temos também a assexualidade, que é quando o indivíduo ele não sente atração por ninguém, independentemente do sexo biológico. Na verdade, de forma geral, o indivíduo ele não sente prazer com relações sexuais ou com a atração sexual. Isso não quer dizer em nenhum momento que o indivíduo ele não possa se relacionar ou mesmo não possa fazer sexo, né? No caso da assexualidade, né? De uma forma geral, o indivíduo ele até pode, inclusive, fazer sexo, né? Mas, no entanto, ele não acha aquilo tão prazeroso ou tão benéfico pra ele. E ele pode também se relacionar com outras pessoas, né? A questão é que a relação pra ele, né? A afetividade, ela não se pauta nas relações sexuais, né? Então, a sexualidade, ela consiste nisso, né? Quando o indivíduo ele não sente atração sexual por nenhum dos sexos biológicos. E nós temos também a chamada pansexualidade, né? A pansexualidade, ela é muito confundida, muitas vezes, com a bissexualidade, né? Porque, nesse sentido, o indivíduo ele também gosta, né? Ele sente atração pelos dois sexos. No entanto, a pansexualidade é mais abrangente do que a bissexualidade. Porque a bissexualidade, em geral, o sujeito, ele acaba tendo uma preferência por pessoas do sexo masculino e do sexo feminino que são cis, que nós iremos ver o que significa isso, né? Já o caso do pansexual, além de sentir atração por pessoas cis, do sexo masculino e do sexo feminino, ele também sente atração por pessoas trans, né? Pessoas transgênero, que é um termo que nós iremos tratar já em breve. Então, né? No caso, a homoafetividade, né? A biafetividade ou bissexualidade, elas já são, tradicionalmente, mais conhecidas, né? Com movimentos, inclusive, muito bem organizados. Nós devemos ter em vista que, até a década de 60, 70, a homossexualidade, ela ainda era criminalizada em vários países, né? Ou então, tratado como uma doença psiquiátrica, na qual a pessoa, ela teria que se submeter a um tratamento muito rígido, né? Envolvendo tratamentos até de hormônios, né? De controle hormonal, por conta da sua situação, para não ser presa ou, então, internada em um manicômio. Mas, desde então, nós tivemos a organização de vários movimentos homossexuais, né? Desde as revoltas Stonewall, em 1969, né? Que foi uma das primeiras grandes manifestações organizadas pelo movimento gay, no qual o bar de Stonewall, que era frequentemente frequentado por homossexuais, acabava sofrendo constantemente batidas policiais, com agressões aos visitantes, muitas vezes sem motivos claros, né? E que acabou gerando uma série de revoltas que originaram o movimento gay, que desde então começou a demandar para seus respectivos estados diversos direitos. Hoje, muitos estados reconhecem, por exemplo, a união matrimonial entre homossexuais, né? É claro que, em alguns lugares, ainda, a homossexualidade é rigidamente punida, até mesmo com a morte, né? No caso de alguns países fundamentalistas, ou alguns países mais conservadores, em certo sentido, né? Mas, com o tempo, o movimento gay, né? Ele acabou se organizando, né? Surgindo também um movimento lésbico, que depois se fundiram, gerando o movimento GLS, né? Que eram gays, lésbicas e simpatizantes, né? Sendo que simpatizantes eram os heterossexuais que apoiavam a causa dos homossexuais e depois passou a aderir outros segmentos também, né? Dando origem ao LGBTQ, né? Que já é a definição mais contemporânea, né? Nós temos também, né? Os outros ramos, por exemplo, a pansexualidade e a homossexualidade, elas, embora já existam registros dessa orientação desde a antiguidade, idade média, né? Elas passaram a ser conceitualizadas e reconhecidas apenas recentemente e muitos ainda nem sequer sabem da existência dessas duas categorias, confundindo com outras muitas vezes, mas também, né? São categorias que têm demandado por um maior reconhecimento na contemporaneidade. Outro aspecto que é importante para nós termos em vista, para tentar entender a noção de gênero, é a chamada expressão de gênero. A expressão de gênero é como a pessoa se manifesta, né? Então, de uma forma geral, então nós temos o sexo biológico, que são as características biológicas que determinam o que é masculino e o que é feminino, né? A orientação sexual, que é por quem o indivíduo sente atração e expressão é como o indivíduo se manifesta. E aí, no caso, a expressão de gênero, ela é um fenômeno mais cultural, vamos dizer, dessa forma. Por quê? A expressão, ela pode ocorrer nos seguintes níveis, né? A expressão masculina, a feminina e a andrógena. A expressão masculina é, em geral, quando o indivíduo, seja ele homem ou mulher, ele se manifesta conforme os padrões culturais de masculinidade. Então, usa roupas de homem, fala como homem, se porta como homem, anda como homem, entre outros exemplos, independentemente do sexo biológico. Essa que seria a expressão masculina. A expressão feminina já diz respeito a como o indivíduo ele se apresenta em sociedade, né? Muitas vezes, usando roupas femininas, fazendo o comportamento feminino de uma forma geral, né? No entanto, tanto o comportamento masculino quanto o comportamento feminino, eles são culturais, né? Eles são sociais, ou seja, ser homem ou ser mulher aqui no Brasil, né? Tem um comportamento esperado diferente de na Suécia, ou na Rússia, ou na China, ou na Arábia Saudita, entre outros exemplos, né? Então, nesse sentido, a expressão de gênero, ela é muitas vezes categorizada por razões culturais, porque culturalmente se estabelece qual que é o comportamento masculino e qual que é o comportamento feminino. Então, nesse sentido, né? Os indivíduos, independentemente de serem homens ou mulheres, mas que se comportam como homem em uma determinada sociedade, ou do que se espera de um homem, são a expressão masculina, enquanto que, no caso da mulher, é a expressão feminina. A expressão andrógina, no caso, ela acaba sendo um equilíbrio entre as duas. Ela reúne tanto alguns elementos masculinos quanto alguns elementos femininos, né? Não sendo nenhuma, nem outra, mas sendo uma intermediária, né? Entre essas duas expressões de gênero. Então, né? Entre algumas definições que nós temos sobre expressão de gênero, existem muitas, né? Mas, para destacar algumas, nós temos o que é conhecido como crossdresser, que é popularmente conhecido como travesti, embora esse termo seja pejorativo, né? Já que travesti diz respeito a travestido, né? O homem também travestido, né? Em uma forma geral, em que o indivíduo, ele utiliza roupas e acessórios e também se comporta, né? De maneira diferente daqueles que, daquele jeito que é social e atribuído ao seu sexo biológico. Então, crossdresser seria, por exemplo, um homem, né? Uma pessoa do sexo biológico masculino se expressa como mulher, né? Se expressa da forma feminina. Enquanto que, aí, no caso, um crossdresser também pode ser uma pessoa do sexo feminino, mas que se expressa com o comportamento e com a indumentária masculina que é construída culturalmente, né? Então, é muitas vezes, né? Isso que definiria a expressão de gênero, que definiria o crossdresser, né? Então, a gente tem essa situação. Às vezes, até alguns sujeitos, eles preferem se vestir com roupas ou com acessórios do sexo oposto, mas muitas vezes não se manifestam em público também por medo de violência ou de perseguição. Nós temos, daí, o andrógeno, como que nós falamos, né? Que é o indivíduo, ele combina as aparências consideradas socialmente femininas e masculinas, né? E a expressão, ela acaba não condizendo nem com masculino nem com feminino, sendo uma coisa intermediária, né? Em alguns casos, até o indivíduo, ele faz intervenções médicas, usando tratamento hormonal, controle hormonal, né? Até algumas cirurgias para acentuar a expressão andrógena. Nós temos também o butt e o fêmea, né? Que são expressões relativas principalmente ao mundo homossexual feminino, né? No qual a butt é a mulher homossexual que se utiliza de expressão de gênero masculino, ou seja, usa roupas de homem e se porta como homem. E a fêmea é a mulher homossexual que se utiliza da expressão feminina, ou seja, ela acaba usando a expressão que é esperada de seu próprio sexo biológico pela sociedade. E o drag queen também, né? O drag queen, no caso, ele é mais situacional, até ele é muito confundido com crossdresser, né? Pois o drag queen também indica a pessoa, ela usar roupas, acessórios e comportamentos que são muitas vezes considerados do sexo oposto ao dela. Só que enquanto no caso do crossdresser, isso daí já é uma coisa mais natural para aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela faz isso com mais constância, né? Ela acaba adotando esse estilo, vamos dizer dessa forma. O drag queen, ele é mais situacional, né? Então, ele acaba usando uma expressão diferente da que é esperada pelo sexo dele, né? Mas geralmente para fins mais artísticos, né? E não necessariamente implica uma homossexualidade ou um transgênero necessariamente, né? Ele acaba se utilizando em situações específicas, ele não se veste dessa forma sempre, né? Ele não se expressa dessa forma sempre, sim, apenas em algumas situações. E aí, por fim, né? Acho que o mais complexo dos quatro conceitos que nós podemos usar para categorizar o gênero, que é a chamada identidade de gênero. Então, retomando, sexo biológico é como eu sou fisicamente, né? Orientação sexual é por quem eu tenho atração, afetividade, né? Expressão de gênero é como eu me porto, como eu me apresento para a sociedade. Identidade de gênero é como eu me vejo, né? Então, nesse sentido, a identidade de gênero, ela já é mais psicológica, podemos dizer dessa forma, né? Ela, no caso, diz respeito a como o indivíduo, ele se observa. E no campo da identidade de gênero, nós temos, né? Duas categorias, que é o binarismo e o não-binarismo. O binarismo, né? É um conceito de identidade de gênero mais tradicional, né? Que, no caso, determina que as pessoas, elas só podem se orientar entre o masculino e o feminino, não existindo outras possibilidades, né? Então, né? O binarismo, ele envolve principalmente, mas não somente, a heterossexualidade, né? A homossexualidade também, de certa forma, né? Pois, de certa forma, né? O homossexual, que é cis, né? Como nós iremos ver nessa terminologia, ele acaba adotando a expressão masculina, né? Então, nesse sentido, e ele também se enxerga como homem, né? Mesmo ele sentindo atração por outro homem, ele não deixa de se ver como homem, né? Então, o caso binarismo, ele já diz respeito a você ter apenas duas formas de identidade de gênero, que é o masculino e o feminino, né? E não tem nada no meio dessas duas, né? Já o não binarismo, ele já é a contestação ao binarismo e considera que a masculinidade e a feminilidade são construções em posições sociais e culturais, né? E, inclusive, assumem identidades e expressões que não combinam nem com masculino nem com feminino, né? Delegando que existem mais gêneros do que sexo biológico. Então, enquanto o binarismo, ele considera que os sexos biológicos, eles são relativos, são diretamente relacionados à identidade de gênero, o não binarismo já não considera dessa maneira, né? No caso, a identidade de gênero, ela não se limitaria à quantidade de sexos biológicos. E aí, nós temos, então, os dois conceitos que nós já falamos agora no decorrer da aula, mas que é o cisgênero e o transgênero, né? O cisgênero, ele é o indivíduo que possui, muitas vezes, identidade e expressão de gênero conforme o sexo biológico. Então, nesse sentido, quando a pessoa do sexo masculino se enxerga como homem, né? Ou então, a pessoa do sexo feminino se enxerga como mulher. Pode ser um homem homossexual, pode ser uma mulher homo ou bissexual, né? Mas ela continua se enxergando como mulher, ou ele continua se enxergando como homem, né? Então, nesse sentido, o cisgênero é quando há uma correspondência da identidade de gênero com o sexo biológico. Já o transgênero é quando não há essa correspondência, né? Então, o transgênero é quando o indivíduo, ele possui identidade e, muitas vezes, expressão de gênero que divergem totalmente do que é culturalmente atribuído ao sexo biológico. Então, né? Nesse aspecto, o indivíduo, ele pode assumir características do sexo biológico oposto, né? Com ou sem intervenção médica, né? Muitas vezes, né? Então, nesse sentido, o transgênero é, vamos dizer assim, uma pessoa que é do sexo biológico masculino, mas que se considera como mulher, né? Que se considera como mulher, se veste como mulher, se porta como mulher e, em até alguns casos, faz intervenção, cirurgia de mudança de sexo para concluir a transformação. Embora isso não seja obrigatório, né? Embora isso, de fato, não seja obrigatório, né? Para, no caso, segundo os preceitos mais contemporâneos, né? Uma mulher trans, né? Ela não precisa necessariamente se submeter à intervenção médica para ser considerada como mulher, né? E que também podem assumir identidades que não correspondem a nenhum dos dois sexos biológicos ou até mesmo aos dois também, né? Isso também acaba ocorrendo. Então, nós temos diversos tipos de identidades, de gênero, não binárias, na atualidade, né? Então, para se ter uma noção, né? Até é importante ressaltar isso daí, que o preceito da identidade de gênero, ele acaba falando que o que importa é a autodefinição do indivíduo. Então, se o indivíduo, ele se identifica com uma determinada identidade de gênero e assim assume, ele é daquele jeito, né? Tipo, não é a autodefinição que importa nesse sentido. Então, eu vou apresentar agora algumas identidades não binárias, né? Para mais ou menos exemplar como que isso na prática ocorre, né? Mas isso não quer dizer que essas são definições absolutas, né? De forma geral que não, né? Inclusive, se alguém tiver interesse em conhecer mais profundamente sobre uma dessas identidades ou várias dessas identidades não binárias, né? A recomendação é que você visite blogs, páginas de redes sociais ou até mesmo converse com uma pessoa que se diz dessa identidade, né? Não binária, né? Que assume essa identidade não binária, né? Para entender o ponto de vista dela, né? No caso, para fazer essa aula, eu recorri a vários sites, né? Páginas que são dessas pessoas, né? Que são dessas pessoas que têm essa identidade. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente uma definição universal isso que eu vou falar, né? Eu estou apenas categorizando de uma forma simplista até para propósitos pedagógicos, né? Então, tratando sobre alguns casos, nós temos o chamado agênero, né? Entre várias outras categorias, também seria impossível elencar todas elas, né? O agênero, que é quando o indivíduo não se identifica com nenhum dos gêneros tradicionais, né? Podendo se usar da expressão andrógena e até tratamento hormonal, embora não de regra para balancear as características dos diferentes gêneros binários, né? Então, nesse sentido, o agênero não tem identificação nem com masculino nem com feminino, né? Então, é diferente do assexual, porque o assexual se identifica com um gênero, né? Então, o assexual pode se identificar com masculino e feminino. O que define o assexual é ele não sentir atração por ninguém, atração sexual por ninguém. Já o caso do agênero, né? O agênero, ele de fato não se identifica nem como homem nem como mulher. Nós temos também o bigênero, que é quando o indivíduo, ele pode se identificar com o masculino e o feminino ao mesmo tempo, né? Assumindo até uma identificação maior com um deles. Nós temos o queer, né? O queer, no caso, é conhecido também como genderqueer, né? No qual o indivíduo, ele pode se identificar com múltiplos gêneros, né? E nas suas combinações, além de seus intermediários também, né? Então, nesse sentido, o queer, além de ser uma identidade de gênero, não binária, ele também diz respeito à manifestação política, à luta política, pois nós temos o chamado movimento queer, né? Que é basicamente da onde o movimento transgênero teria surgido, né? Ele teria se consolidado, podemos dizer, dessa forma, né? Pois o queer, ele não apenas pode assumir várias identidades de gênero que não são binárias, como também o propósito do queer é justamente a luta pelo reconhecimento do não binarismo do gênero, né? Inclusive, né? Muitos queers são, inclusive, sociólogos, filósofos, né? Em diversos aspectos e desenvolvem teorias, né? A respeito dessa identidade. Nós temos também o neutrois, né? O neutroa, também como é conhecido, que é um indivíduo que é transgênero e que não se identifica com nenhuma identidade de gênero, balanceando os múltiplos gêneros através da expressão, em alguns casos, de intervenção médica. Então, no caso, enquanto o bigênero, ele não se identifica nem com masculino, nem com feminino, o neutrois, ele não se identifica com absolutamente nenhum dos gêneros, tanto os binários quanto os não binários. Então, nesse aspecto, né? O neutrois, ele acaba, muitas vezes, assumindo vários dos diferentes gêneros, várias das diferentes identidades não binárias de gênero que existem na sua identidade. Nós temos também o demigênero, que é quando o indivíduo possui dois ou mais gêneros ao mesmo tempo, podendo se identificar parcialmente com eles, né? Como masculino neutrois, que é o demi-homem, ou feminino neutrois, demi-mulher, ou então entre gêneros não binários, que é o demi-non-binary, né? Que é conhecido também. Então, nesse sentido, a pessoa assume identidades que são de gêneros tanto binários quanto não binários. E nós temos também o epiceno, né? O epiceno é o indivíduo que não leva em consideração a identidade de gênero de outros indivíduos para se relacionar com eles, né? Então, nesse sentido, o epiceno acaba sendo não binário, né? E ele, no caso, ele não se importa muito com qual é a identidade de gênero de uma outra pessoa para se atrair, né? Então, mais ou menos seria parecido com o pansexual, nesse sentido, né? O pansexual que sente atração tanto por cis quanto por transgênero, só que o pansexual, ele acaba se identificando com um dos gêneros, ele acaba se identificando, ora, com o masculino, né? Ou então o caso do feminino. Já o epiceno, né? No caso, ele não se identifica com gêneros e também ele sente atração por qualquer um dos tipos da identidade de gênero, né? Nós temos o gênero fluido, ou genderfluid, que é quando a pessoa, ela pode assumir diferentes gêneros em intervalos de tempo curto, às vezes no mesmo dia, ou às vezes em uma semana, né? Então, nesse sentido, em diferentes momentos, ela acaba assumindo o gênero masculino, o gênero feminino, ou então os gêneros não binários. O intergênero, que é quando o indivíduo não possui identificação nem como homem, nem como mulher, né? E que pode se enxergar como homem ou mulher, ou então possuir características do sexo oposto em junção ao de seu nascimento, né? Que seria o intergênero entre gêneros, vamos dizer dessa forma. Nós temos o aliagênero, que é quando o indivíduo não tem identificação com absolutamente nenhuma das identidades de gênero existentes. O poligênero, que é um indivíduo de gênero fluido, que possui mais de um gênero e se move entre eles, né? Então, o gênero fluido, em geral, a pessoa, ela começa, ela pode começar o dia, né? Como se sentindo masculina e terminando o dia se sentindo feminina, entre outros exemplos. O poligênero, ele acaba tendo vários e vários gêneros pelo qual ele se move, incluindo os gêneros que nós tratamos, neutros, né? Ou epiceno, ou intergênero, entre outros tantos exemplos, né? E o trigênero, que é quando o indivíduo se identifica simultaneamente ou não com três gêneros, né? Que podem ser os dois binários mais um não binário ou então três não binários, né? São várias outras identidades e, como eu falei, essas definições não são universais. Se houver interesse em tentar entender mais a fundo sobre o que cada uma, assim como outras representam, o conselho seria, né? Checar sites, páginas, redes sociais, né? Assim como, se possível, né? Se houver contato, conversar diretamente com uma pessoa que se identifica com uma dessas identidades para, então, ver qual que é a definição que ela irá dar, né? Como eu disse, essas definições que eu apresentei são apenas simplificações para propósitos pedagógicos, né? Então, né? De uma forma geral, uma grande mudança, né? No cenário geral, né? Assim como o próprio reconhecimento dessas várias identidades de gênero, né? Até pouco tempo, até algumas décadas, só se reconhecia o masculino e o feminino. Até passou a se reconhecer o homossexual ou o bissexual, mas raramente se pensava fora do masculino e do feminino. No entanto, com várias mudanças nos estudos filosóficos e sociológicos de gênero, né? Passou a se levar em consideração outras identidades de gênero que passaram, então, a ser difundidas, né? No mais leigo, né? Então, cada vez mais tem sido discutido sobre isso, né? Até, inclusive, o Facebook mesmo, o Facebook americano, o Facebook inglês, ele apresenta 56 opções de gênero para a pessoa que quiser fazer o cadastro, né? Então, se outrora, né? Por exemplo, até mesmo o caso do Orkut mesmo, ele apresentava pouquíssimas opções e que dizia mais respeito à sexualidade do que o gênero, né? O Facebook inglês, ele já apresenta várias opções, né? Que correspondem a várias dessas categorias de identidade de gênero. O brasileiro também apresenta algumas outras situações, né? No entanto, bem menos, né? No caso, no Brasil, está mais ou menos no momento de gravação dessa aula, eram 17 e 18, aproximadamente, identidades de gênero que eram possíveis escolher no Facebook, né? Então, isso demonstra, de certa forma, né? Que essa questão da identidade de gênero não binária foi um elemento que saiu da academia, né? Saiu das discussões filosóficas e sociológicas sobre o gênero e hoje elas já são mais popularizadas. Claro que quando elas acabam se popularizando, elas também podem se tornar controversas, né? E com isso nós temos também uma reação à difusão dessas teorias, né? Assim como também dessa manifestação dessas diferentes identidades de gênero, né? Então, tratando-se agora mais da questão social mesmo, né? Nós temos, né? No que diz respeito ao binarismo, principalmente, a masculinidade e a feminilidade, né? Que são meios de expressão e identidade de gênero que se conformam ao sexo biológico, né? E que são, muitas vezes, categorizadas conforme a cultura, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, na sociedade ocidental, nós temos a masculinidade e a feminilidade que são, de uma forma geral, bem delimitadas, né? Embora haja uma fluidez maior nos dias de hoje, elas ainda são bem delimitadas. Então, no caso brasileiro, por exemplo, a masculinidade corresponde à expressão de gênero masculino, ou seja, a pessoa usar roupas de homem, né? Calça, camisas, regatas ou, então, terno, paletó, entre outros exemplos, né? E também se portar como homem, ou seja, ser mais ativo, possuir mais ação, né? Ser também mais agressivo ou até violento em algumas situações, tomar a iniciativa, né? Enquanto a feminilidade já diz respeito à expressão de gênero feminina, né? Saia, vestido, sapatos, entre outros exemplos, brincos e maquiagem, né? Entre outros exemplos. E também um comportamento mais passivo, mais dócil e também, né? Muitas vezes, delicado, né? Podemos dizer dessa maneira. Embora cada vez mais esses papéis de gênero têm sido questionados na nossa sociedade, em muitos locais eles ainda são encontrados, né? Ainda nós temos essa noção de um comportamento esperado por parte do homem e por parte da mulher. Mas, como eu falei, esses comportamentos esperados, eles são culturalmente estabelecidos. Embora o sexo, ele seja biológico, ele seja determinado por fatores biológicos e físicos, o papel social do gênero, que é como uma sociedade espera que as pessoas de um determinado sexo biológico se comportem, ele é cultural, ele varia conforme o tempo e o espaço. Então, para citar alguns exemplos, na Grécia Antiga mesmo, né? O masculino era apenas aquele que tinha direitos políticos e era o ativo também na relação sexual, né? Enquanto o feminino não tinha direitos políticos e era responsável pela geração dos descendentes, assim como cuidar dos afazeres domésticos. No entanto, na Grécia Antiga havia uma noção de um terceiro gênero, podemos dizer dessa forma, que era conhecido como Málacos, né? E o que era o Málacos? O Málacos era um sujeito do sexo masculino, mas que, no caso, ele era passivo, né? Então seria, até se falar da homossexualidade na Grécia Antiga, os gregos mesmo não se viam como homossexuais, né? Porque, no caso, o que definia o homem era ele ser o ativo da relação, independentemente se o seu parceiro fosse uma mulher ou homem. Isso que determinava ser homem e, nesse sentido, ser homem tinha um papel político, pois se fosse homem poderia ser cidadão, né? Se não fosse homem não teria os direitos de cidadania. Já o caso do Málacos, né? Ele acabava não sendo considerado homem, ele não era considerado homem, pois ele era passivo e, justamente por isso, ele não tinha direitos políticos também. Por outro lado, ele não era considerado mulher, pois ele não poderia perpetuar a geração, né? Ele não poderia perpetuar os descendentes. Então ele era uma espécie de terceiro gênero, né? Que é uma coisa que é muito comum em outras sociedades, né? Na comunidade de Atimu, mesmo na Pápula Nova Guiné, nós temos também registros, né? Da cerimônia navem. Quando um jovem, ele acaba fazendo o rito de passagem, existe um grande festival no qual o tio materno desse jovem, ele acaba se travestindo, né? Ele acaba usando roupas que são culturalmente esperadas de mulher para uma finalidade ritual, né? E mesmo atualmente nós temos cada vez mais, né? Uma crítica desses conceitos de masculinidade e feminilidade que estão sendo presentes em vários lugares, né? Então, em grande parte, uma grande decorrência disso daí, né? Um grande efeito disso daí é o surgimento de movimentos emancipatórios. Então, no caso, né? Entre os movimentos emancipatórios mais comuns, né? No que diz respeito a esse contexto geral, nós temos o chamado movimento LGBTQIA+, que é o acrônimo, né? O acrônimo, né? Que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e queer, sendo incluído também os assexuais nesses últimos anos, né? E que, então, engloba várias formas de orientação e identidade de gênero e que, no caso, né? Além de terem movimentos próprios, acabam se unindo para dar visibilidade a essas comunidades, combater o preconceito tanto estatal quanto cultural, assim como a garantia de direitos fundamentais aos integrantes dessa comunidade, né? Como, por exemplo, conseguir emprego, né? Tanto quanto os heterossexuais, possibilidade de casamento e união estável, entre outros exemplos. E o movimento feminista, né? Que já remonta desde o século XVIII, aproximadamente, o movimento feminista organizado, né? Podemos dizer dessa forma, que são movimentos que possuem em comum, né? A busca pelos direitos fundamentais para a mulher e o fim da discriminação também contra o sexo feminino, né? O rebaixamento com relação ao homem, né? Então, assim, com o tempo, né? O feminismo, ele sofreu várias divisões, né? No final do século XIX, surgiu o sufragismo, que buscou garantir direitos políticos e sociais e econômicos para mulheres. Daí, nos anos 60, nós já temos uma busca por uma liberdade cultural e sexual com relação à mulher. E com o tempo, né? Por conta das diferentes vertentes teóricas, o feminismo acabou se dividindo. Então, por exemplo, para citar a grosso modo algumas das divisões do feminismo, nós temos o Radfen, o feminismo radical, que é contrário a todas as opressões realizadas pelo patriarcado e que só aceita mulheres cis em sua composição, né? Ou seja, mulheres do sexo biológico feminino. O feminismo negro, que também acaba pensando não apenas na opressão que uma mulher negra sofre por ser mulher, mas também por ser negra também. Então, acaba tendo uma interseccionalidade, né? Nesse sentido, levando em consideração que a situação da mulher negra se distingue da mulher branca, né? E acaba chamando atenção para esses aspectos, né? O transfeminismo, né? Que já é um movimento que garante visibilidade às mulheres transgênero, né? O feminismo liberal, né? Que já propõe uma igualdade entre homens e mulheres através de vias políticas e legais, né? Considerando a liberdade de escolha das mulheres. E o feminismo interseccional, né? Que, no caso, acaba se englobando também ao feminismo negro, né? Que acaba reconhecendo que uma mulher, ela pode sofrer diferentes tipos de opressão, não apenas por gênero, né? Ela pode sofrer por questões religiosas, por questões de classe social, por questão de raça, né? Por questão também de localidade, entre outros exemplos. E o feminismo interseccional, ele já busca, né? Que para combater a opressão contra a mulher, é preciso levar em consideração todos esses aspectos e não apenas a opressão por parte do gênero. Para você ter noção de como o feminismo, ele acabou ganhando, de certa forma, vários aspectos, né? Para a vida das mulheres, né? Como, por exemplo, a maior possibilidade de emprego, a igualdade salarial, assim como também a possibilidade da mulher ela ter uma formação profissional e não ser apenas dona de casa, né? Então, no passar do tempo, embora ainda haja muita divergência, muita diferença entre homem e mulher no sentido econômico e no sentido social, né? O feminismo acabou sendo responsável por vários aspectos, né? E, inclusive, existe até atualmente o chamado Test Breakdown, né? Que diz respeito a como as mulheres são subrepresentadas na cultura popular, em quadrinhos, filmes, séries, né? Animações, entre outros exemplos. Ele acaba se mostrando como uma proposta para ter uma maior representatividade para a mulher. É até curioso mostrar como, muitas vezes, o patriarcalismo e o machismo, ele é enraizado, né? Porque o Test Breakdown tem umas exigências muito simples, como, por exemplo, ter duas mulheres com nome, né? E, no caso, também, né? A mulher, ela ter certo protagonismo, ela não ser passiva o tempo todo, né? Assim como o fato de duas mulheres conversarem em algum momento, né? E o papo não ser sobre homem, né? Então, nesse sentido, apesar de serem exigências simples, pouquíssimos elementos da cultura popular realmente têm cumprido essa visão, né? O que mostra que, muitas vezes, o machismo, o patriarcalismo, eles acabam sendo enraizados, né? Muitas vezes, sem perceber, né? Apenas colocar uma mulher numa cultura popular não significa que ela está sendo representada. Muitas vezes, ela acaba sendo a donzela em perigo, né? Ou, então, no caso, ela não tem muitas funções importantes para a história, né? Então, o teste surge justamente por conta dessa subrepresentação da mulher na cultura popular. E, também, nós temos, né? Os antagonismos a essas questões de gênero, né? Então, da mesma forma, que, nos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos, então, uma abertura maior para, principalmente, na sociedade ocidental, né? Em algumas sociedades, como países fundamentalistas, mas tradicionalistas nem tanto, né? Ou nenhuma, em certo sentido. Nós passamos a ter, então, uma abertura maior para a discussão, né? Tanto do confronto com o binarismo, para falar mais de identidade de gênero e também homoafetividade, entre outros exemplos, né? Mas, isso não quer dizer que isso ocorre de uma forma pacífica, pois existe, também, né? Setores da sociedade que se opõem a essas ideias, que se opõem a essas desconstruções que são trazidas, né? Por toda essa nova concepção de gênero que tem sido construída. Então, para citar alguns exemplos, nós temos o patriarcalismo, né? Que o patriarcalismo é um sistema social, político e econômico, né? Que tem um modo de organização e estruturação que tem como base o masculino, né? Limitando a ação feminina, tanto no campo laboral, como cultural, social e econômico, né? Então, o patriarcalismo é uma sociedade masculinizada, né? É uma sociedade no qual o homem, né? O masculino acaba tendo domínio na sociedade. O machismo, né? Que é a crença na inferioridade da mulher em relação ao homem, né? No caso, o machismo, ele pode ser manifesto em diversas áreas, né? Sendo um fenômeno cultural e social muitas vezes enraizado, que é o que os movimentos feministas tendem a combater, né? O machismo também estabelece padrões rígidos de masculinidade e feminilidade. Inclusive, até homens que não seguem rigidamente os padrões de masculinidade acabam sofrendo um preconceito, uma estigmatização dentro do ramo machista, né? No entanto, as mulheres muito mais, né? Mulheres que acabam, muitas vezes, destoando dos papéis de gênero mais tradicionais que são esperados, né? Acabam, muitas vezes, sendo confrontadas pelo machismo. A homofobia, que é a não aceitação da homossexualidade, que pode ocorrer tanto por razões políticas como razões religiosas e tradicionais, né? E que diz respeito ao preconceito, à discriminação, até mesmo à violência contra os homossexuais, né? É assim como a transfobia, que é a marginalização e a discriminação dos transgêneros, né? É até interessante que o Brasil, embora tenha é politicamente uma abertura muito grande para os transgêneros, culturalmente isso não acontece, né? Os transgêneros são constantemente vítimas de violência no Brasil. Inclusive, acredita-se que a expectativa de vida dos transgêneros no Brasil contemporâneo é de 35 anos, o que é muito baixa, né? Porque muitos acabam sofrendo violência ou até mesmo morte ao longo da vida por conta da discriminação, né? Então, o movimento trans também surge por conta disso, né? Pelo intuito de combater essa elevada discriminação que existe com relação aos transgêneros, né? Que acaba muitas vezes sendo mortal, né? Muito violenta, né? Então, com isso, nós temos, né? Uma grande divisão, por isso mesmo que esse assunto, ele é bastante dividido, né? Ele é um assunto bastante controverso, né? Muito se tem discutido na mídia e na sociedade de uma forma geral, pois nós estamos vivendo um contexto em que as noções de gênero, elas são questionadas, né? Então, por um lado, nós temos uma reformulação da identidade de gênero, mostrando que gênero não diz respeito apenas a ser homem e a ser mulher, assim como também a própria crítica da noção de masculinidade e de feminilidade. Por outro lado, nós temos também setores que buscam resgatar as visões mais tradicionais de gênero, no qual o gênero acaba tendo uma correspondência maior com o sexo biológico. Então, no momento é isso. Uma boa tarde para todos.